Olá pessoal, atendendo o pedido de alguns alunos, nós vamos fazer aqui hoje, desenvolver uma rotina cujo objetivo é para cada uma dessas imagens, onde a gente tem aqui sementes, nós vamos separar uma semente por imagem, ou seja, a gente vai decompor essas imagens que nós temos aqui em várias sub-imagens, onde em cada sub-imagem nós vamos ter uma semente. Ok? Apenas uma semente. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí, e vamos começar então a desenvolver essa rotina. A primeira coisa que nós vamos fazer é copiar o endereço desta pasta. Todos esses arquivos aqui, eles estão na descrição do vídeo para download, vocês vão colar dentro de uma pasta qualquer e vamos começar copiando o endereço dessa pasta. Vamos lá dentro do R, vamos abrir aqui um script, um novo script, vou iniciar apagando a memória do R, remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, e vou indicar para o R qual que é a nossa pasta de trabalho. Então aqui é o set wd, abre aspas, vou colar aqui dentro o endereço da pasta e vou inverter as barras de direção. Substituir tudo. Ok. Vou dar aqui o ctrl enter, quando a gente fez isso, então a gente indicou para o R qual que é a nossa pasta de trabalho. Para a gente conseguir carregar o nome desses arquivos que tem aqui dentro, nós conseguimos utilizar um comando chamado list.files. Se eu der aqui um ctrl enter, vai aparecer o nome dos arquivos que a gente tem. A gente até consegue refinar esses arquivos, cajuar de outros arquivos ali dentro, por meio dessa função aqui, padrão. Onde a gente consegue colocar ou o nome do arquivo que a gente quer carregar, ou a primeira letra, ou as últimas letras. Por exemplo, se eu vier aqui e escrever .jpeg, e dar um ctrl enter, vai aparecer apenas o nome dos arquivos aqui que a gente tem com o final .jpeg. Ok. Então esse padrão aqui é só quando a gente quer selecionar dentro das pastas alguns arquivos de interesse, de acordo com o nome desses arquivos. Vou pegar isso aqui, vou chegar dentro de um objeto chamado nomes. Então nomes é igual a isso, ctrl enter, já apareceu aqui o nosso objeto. O que é que nós vamos fazer? Vamos iniciar criando aqui um indexador, vou chamar de i, vou colocar um valor qualquer, igual a 1, vou dar um ctrl enter. Se nós viermos aqui então escrever nomes e colocar aqui o indexador, i, dar um ctrl enter, vai aparecer o nome da primeira foto. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos carregar essa primeira foto. Para fazer isso, vamos primeiro ativar o pacote ebimagens. Vou dar um ctrl enter aqui nesse b imagens e aqui nós vamos utilizar a função read.image, ou read.image, isso. Vou colocar aqui esse objeto aqui dentro, com esses nomes. Fecha parênteses e vou dar um ctrl enter. Ao fazer isso, nós já temos aqui então a nossa imagem. Posso carregar aqui dentro de um objeto chamado im, igual a ctrl enter. Nós então vamos criar um objeto chamado im que está com a nossa imagem. E aqui se eu der um plot im, vou dar um ctrl enter, já vai aparecer aqui a nossa imagem. Nós conseguimos, pessoal, extrair aqui cada um dos nossos canais. Eu vou utilizar aqui uma função display. Vou colocar aqui, por exemplo, im, arroba, ponto data, que é a matriz que contém as imagens. Antes, vou selecionar um canal, por exemplo, canal 1. Se eu der um ctrl enter, vai aparecer aqui a nossa imagem. Considerando aqui apenas o canal de vermelho. Se eu colocar o 2, vai aparecer aqui o R, o canal do G, que é o verde. E se eu colocar 3, o canal de azul, que é o blue. Mas vamos ver, nós conseguimos ver que quando a gente considera aqui o primeiro canal, nós temos um maior discernimento dos nossos objetos, né? Uma vez que a nossa semente já ficou com um tom muito claro. Veja só, se nós viermos aqui e colocar um valor maior do que 0.5, vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer aqui na cor branca aquelas tons mais claros que correspondem à semente, né? E o restante vai ficar na cor escura. Nós podemos também utilizar aqui o nosso algoritmo de 8. Nós já falamos aí sobre outras aulas, onde nós falamos sobre segmentação desse algoritmo. Se eu vier aqui e colocar 8 e repetir essa matriz aqui, ctrl V e dar um ctrl enter, nós conseguimos também fazer essa segmentação, né? Se nós quisermos ver aqui quais serão esses valores aqui de 8, seria 0.47, bem próximo daquele valor inicial que eu chutei, que é 0.5. Então, quando a gente utiliza isso daqui, nós conseguimos ter, então, uma máscara, onde nós vamos ter o branco em cima do nosso objeto de interesse, e o preto para o restante. Vamos salvar isso dentro de algo que eu vou chamar aqui de máscara, ou mask apenas, né? Então, ctrl enter. A partir dessa imagem, nós vamos utilizar uma função chamada compute. E vou escolher essa opção aqui, ó, shape, né? Formatos. Vou colocar aqui dentro o mask. Vou dar um ctrl enter. Quando a gente vê esse, a gente viu que tem algo bem estranho, né? Se aparecer um único valor aqui, isso daqui não tem nada a ver. Isso porque a gente precisa fazer uma transformação aqui dentro desse mask. Eu preciso vir aqui e vou criar um mask2, que vai ser igual a bwlabel. E vou colocar novamente esse mask aqui dentro. A gente nunca pode esquecer de fazer essa conversão, utilizando esse bwlabel, senão essa função aqui embaixo não vai funcionar direito, né? Ctrl enter. E aí agora nós vamos ter aqui várias informações importantes sobre cada objeto que a gente tem dentro dessa imagem. A primeira coisa que a gente consegue ter aqui é a nossa área, né? Vocês podem ver que a gente tem alguns objetos de áreas muito pequenas, né? Que isso daqui são ruídos. Se a gente for olhar, né? Eu vou salvar isso daqui dentro de um objeto que eu vou chamar aqui de área. Igual a isso. Se nós formos olhar, nós temos dentro desse objeto chamado área 502 objetos, né? E a gente não tem 508 sementes, né? Então, nós temos muitos ruídos. Ruídos, então, são pequenos pontinhos claros que a gente tem aqui no meio da imagem que estão nos atrapalhando, né? Para a gente fazer isso, então, vamos eliminar dentro desse objeto aqui chamado área, esses objetos, né? Que são muito pequenos. Então, eu vou vir aqui e vou colocar área e vou colocar aqui, ó. Área maior do que... Eu vou chutar um valor aqui, eu vou chutar o valor 500, né? A maior parte dos nossos valores aqui está acima de 1.000, acima de 800. Então, aqui, ó. Quando eu coloco a área, coluna 1, né? Maior do que 500, eu ia aparecer true para todas as linhas que tenha valor maior que 500, né? E false para os demais. Vou chamar isso daqui de id. E posso até criar um área 2, que vai ser igual ao meu área. E eu vou selecionar aqui apenas as minhas colunas, cujo nosso id deu igual a true, né? Então, se eu fizer isso daqui e dar um ctrl enter, nós vamos ver que a gente teve aqui uma área 2, e essa área 2 a gente teve 99 observações, né? Que é o número de imagens, o número de sementes que nós temos aqui dentro. Nós podemos, pessoal, vir aqui e obter algumas outras informações adicionais, né? Nós podemos obter aqui as coordenadas de cada um desses objetos. Para fazer isso, nós podemos vir aqui e utilizar outra função chamada compute moment, né? Isso daqui vai nos dar as coordenadas que a gente tem de cada um desses objetos que a gente tem nesse mask 2 que a gente criou. Vou dar um ctrl enter só para a gente ver. Nós vamos ter aqui também várias observações, né? Vou chamar aqui de coordenadas, igual a isso. Se nós formos ver, a gente vai ter aqui esse mesmo 508 valores, né? Por quê? Porque tem uns ruídos. Eu posso vir aqui e dar uma refinada, né? Colocar para me pegar apenas as linhas, onde o nosso ID aqui em cima deu igual a 2, né? Se eu der um ctrl enter, os nossos coordenados agora vão nos dar as coordenadas de todos os nossos pontos, né? Onde nós temos aqui os nossos objetos. Veja só, nós podemos vir aqui e reunir algumas informações importantes, né? Dentro desse área 2, nós temos aqui, por exemplo, área e perímetro, né? Que são informações importantes. Então, vou criar aqui, por exemplo, uma matriz, onde o banco vai ser igual a cbind. E vou colocar aqui, então, né? O nosso coordenado, o nosso área 2, coluna 1 e 2. Se nós formos ver, nesse objeto aqui chamado coordenadas, a gente tem algumas informações importantes também. Além da coordenada onde essa semente se encontra, né? No seu eixo x, no seu eixo y, a gente tem aqui, por exemplo, o maior eixo que a gente tem também é essa excentricidade, que é a coluna 1, 2, a coluna 3 e a coluna 4. Isso aqui também são algumas informações importantes que a gente pode utilizar nas nossas pesquisas. Vou colocar aqui, então, coordenadas. E vou colocar aqui, 1, 2, 3, 3 e 4, né? Que são os nossos objetos. Se eu der um Ctrl Enter, já vai aparecer aqui para nós o nosso objeto chamado mate, né? Então, aqui é o Ctrl Enter. Tem um errinho aqui. É corde. Faltou o D. Ctrl Enter agora. Agora, nosso objeto chamado mate, ele já tem, então, essas informações que são muito importantes. A gente consegue ver que o número de linhas dela está um pouquinho atrapalhado, né? Por quê? Porque nós excluímos algumas linhas lá que a gente utilizou o ID, né? E aqui manteu, então, só o nome de linhas anterior. Nós podemos vir aqui e mudar isso, colocar, né? Whole Names de mate. E vou vir aqui e vou colocar igual a 1 até o nosso número de linhas que a gente tem nesse objeto chamado mate. Vou dar um Ctrl Enter. Agora, se eu executar novamente a palavra mate, eu vou ter aqui valores de 1 até 98. E aqui os valores de área, perímetro, maior eixo, excentricidade, né? Mas aí, o que acontece? A gente precisa saber qual o valor desse que vale para cada uma das nossas sementes, né? Então, a gente consegue também vir aqui e plotar a nossa imagem, né? Então, aqui é o plot de m, vou dar um Ctrl Enter. Aparece aqui para a gente a nossa imagem. E a gente consegue também adicionar aqui os textos. Na forma de texto, veja só. Texte. Aqui, vamos colocar as nossas coordenadas. Coordenada de x. Coordenadas de y. Que seria o nosso segundo eixo. E aqui, nós vamos colocar os nossos nomes, né? Vou colocar aqui o valorzinho de 1 até o nosso nome de linhas que a gente tem na nossa matriz. Vou dar um Ctrl Enter. Ao fazer isso, já apareceu aqui, né? De forma que nós conseguimos ver. Semente 1, 2. Essa daqui foi o que a gente chamou de 3, né? Então, nós conseguimos verificar o que que seriam os nossos valores aqui, né? Relativamente cada uma das colunas com os valores que nós temos aqui, né? Nesses numerozinhos, né? Então, aqui quando eu falo que a área da minha semente de número 1 foi igual a 1049 pixels, a gente já sabe, né? Que nós estamos falando aqui desse objeto aqui, ó. Dessa primeira semente que a gente tem aqui em cima. Vocês podem observar que a gente teve uma semente aqui que ela não apareceu como semente. Se nós ajustarmos esses valores aqui que nós colocamos de 500, talvez a gente resolve esse problema. Vou colocar um pouco aqui, ó. 400. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Aí, ó. Quando eu coloquei o valor de 400, apareceu aqui, ó. Coordenada, a gente tem 100 objetos. Área, a gente tem 100 objetos, né? Então, a gente conseguiu encontrar aqui as nossas 100 sementes, ok? Então, aquele valor que a gente define lá com a menor área para aparecer aqui, muitas vezes a gente tem que precisar fazer esse ajuste, né? De acordo com o número de objetos que vai aparecer, né? Nós podemos vir aqui e fazer algumas outras mudanças. Podemos vir aqui e colocar cor igual a 2, por exemplo, né? Aí vai destacar melhor. Vai ficar na cor vermelha. Então, colocar cor igual a red, né? Que seria vermelho. Se a gente quiser salvar esse daqui, nós podemos vir aqui e escrever png, abre parênteses. Vamos colocar aqui dentro o nome do arquivo que a gente quer salvar. A gente pode colocar o nome da foto e pode colocar um id na frente, tá? Pra gente lembrar que é a identificação, né? Então, pra juntar esses nomes, posso vir aqui e escrever paste, que é uma função que vai juntar. Nosso primeiro argumento pode ser, então, id underline. E o nosso segundo argumento vai ser o nosso nome indexador i, né? Se eu der um ctrl enter só nesse pedacinho aqui, a gente vai ter, né? Id, underline e o nome da foto. Então, posso dar aqui um ctrl enter. Vou dar outro ctrl enter aqui. Um outro ctrl enter aqui. Eu vou escrever dev.off pra gente fechar essa foto. Vou dar um ctrl enter. Nós vamos ver que apareceu aqui um novo objeto chamado id, né? Se a gente abrir esse objeto, nós vamos ver que vai ter o nome, então, de cada uma das sementes. Pra gente conseguir verificar, né? Qual que seria a semente que obtém cada uma daquelas medidas, né? Diária, maior comprimento, excentricidade, por aí vai. Mas pode ser de nosso interesse também a gente separar cada uma dessas sementes em uma imagem diferente. Pra gente fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, nós vamos salvar essa imagem, né? Nós vamos salvar a nossa máscara aqui pelo ebi imagem. Write.image Write.image Vamos colocar aqui o nosso objeto chamado Máscara 2 E vou colocar aqui um nome, né? Vou colocar aqui um nome qualquer. Abre aspas. Igual a, abre aspas. Vou colocar aqui A.png, por exemplo. Eu vou dar um ctrl enter. Se nós formos olhar, lá na nossa pasta, né? A gente tem um objeto que é agora chamado A. Né? E esse objeto a gente tem esses valorzinhos aqui preto, né? E o que não é preto seria aqui as nossas sementes. Nós podemos utilizar uma outra função que está no outro pacote chamado image, né? Esse pacote vai separar pra gente cada um desses objetos dentro da imagem. Então, aqui eu vou ativar esse pacote, library, image, vou dar aqui um ctrl enter, beleza? Nós ativamos o pacote. Vocês podem ver, pessoal, que apareceu aqui algumas coisas, né? Em vermelho. Quando a gente tem esse pacote ebi imagem, ele tem algumas funções. Ele tem uma função chamada channel, tem outra chamada display, né? Quando nós ativamos o image, o image também tem outras funções com esse mesmo nome, né? Então, essas funções aqui do image, ele vai se sobrepor à bi imagem. Então, se eu for utilizar apenas display, né? Ele vai ativar como seno do image, e se eu utilizar ele como objeto db imagem, não vai dar certo, né? Isso daqui é uma setinha, uma dica, né? Pra vocês ficarem espertos aqui com esses comandos de perigo. Então, agora nós vamos carregar esse objeto que nós chamamos de A, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, em M2, que é igual a abrir, load, ponto, image. E o nosso objeto a gente chamou de A, ponto, png. Vou até copiar aqui, ctrl c, ctrl v. Na hora que eu der aqui um ctrl enter, nós conseguimos abrir esse objeto chamado em M2 aqui, né? Pelo image. Agora é muito fácil, basta nós utilizarmos, então, uma função chamada px.flood. E aqui nesse px.flood, eu vou colocar em M2, que é o nome da nossa imagem. E aqui nesse nome da nossa imagem, nós vamos vir aqui e vamos colocar as nossas coordenadas, né? Então, eu tenho aqui, ó, coordenada, coluna 1, é a nossa coordenada do eixo x. Coordenada 2, eu vou pegar aqui nosso eixo y. Vou dar aqui um ctrl enter, só pra gente ver aqui o que vai acontecer, né? Coordenada, ficou faltando D. Vou dar um outro ctrl enter aqui. E aqui, pessoal, esse erro aconteceu porque nós precisamos colocar aqui, né, uma única coordenada, x, uma única coordenada y, esperando um único valor. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, vou criar um indexador que eu chamar de j, colocar j igual a 1. E se eu vier aqui e colocar aqui j e aqui e colocar j, isso quer dizer que eu tô indicando apenas a coordenada da primeira semente. Já não apareceu o erro, tá vendo? Vou criar um objeto, eu chamo ele aqui de M3, igual a isso, ctrl enter. Nós podemos vir aqui e dar o plot desse M3, só pra gente ver o que aconteceu. Então, plot de M3, ctrl enter. Se nós formos ver, vai aparecer aqui algo preto. E a única observaçãozinha que apareceu aqui vai ser a nossa semente 1. Se eu vier aqui e colocar o 3, por exemplo, vai aparecer aqui apenas a nossa semente de número 3. Quer ver? Isso. Então, o que nós precisamos fazer, então? Nós vamos salvar essa imagem aqui agora e vamos reabrir ela de novo lá com o EDI imagens, né? Então, isso daqui é uma gambiarrinha, pessoal, mas dá certo. Veja só. Vou vir aqui e vou colocar save.image, que é uma função aqui do image, é pra salvar a imagem. Vou colocar aqui em M3, vou colocar como file o nome do nosso arquivo, esse mesmo nome aqui, né? Esse daqui é só um objeto que a gente tá criando aqui temporário, né? Vou dar um ctrl enter. Aí apareceu aqui, ó. O primeiro argumento tem que ser uma imagem, que seria esse em M3. Pra mim fazer isso, basta vir aqui e colocar as.cimage. Vou fechar aqui, vou dar um ctrl enter, beleza. Nós salvamos, então, esse arquivo aqui, ó, em uma imagem png, lá naquela nossa pasta de trabalho, ok? E agora nós vamos abrir essa imagem pelo EDI imagem. Então, vou de novo. Vou criar um objeto que eu vou chamar de M4, que é igual a read.image, isso. Vou colocar aqui dentro o nome desse nosso objeto. Ctrl V, vou dar aqui um ctrl enter. E dentro desse em M4, né? Eu posso vir aqui, eu posso pegar o que eu vou chamar aqui de máscara. Vou chamar de máscara 4, vou colocar máscara 4, igual a em M4, arroba, ponto data, né? Se eu dar um ctrl enter, nosso máscara 4 que a gente criou já vai ter aqui, né? O nosso número de linhas, nosso número de colunas, que vai ter o nosso zero para todo o que é fundo e vai ter o valor de um, que é semente, né? Se eu dar o display desse nosso máscara 4, vou copiar aqui, eu vou colar, vocês vão ver que vai dar um erro, né? Por quê? Porque esse display que está puxando aqui, ele é do pacote imager, né? Só que a gente quer o display do pacote EBI imagens. Então, para não dar esse erro, basta vir aqui e escrever EBI image. Vou colocar aqui, ó, dois pontos duas vezes, vou dar um ctrl enter. Então, já vai aparecer aqui para a gente a nossa semente, tá vendo? Vou dar aqui um zoom, só para a gente ver. Vocês podem observar que aqui dentro da semente aparecem uns pontinhos pretos aqui dentro. Esses pontinhos pretos, né? Pode ser algum pigmento, ou uma doença, alguma coisa que a gente tem em cima da semente, uma sombra, né? Mas não deixa de ser semente. Então, a gente precisa preencher esse espaço vazio. Então, eu vou criar aqui um objeto que eu chamar de mask 5. E vou colocar igual a fill de preencher, who, que é buraco, né? Então, a gente vai preencher esses buracos, esses espaços vazios, que está dentro desse nosso objeto, chamado mask 4. Vou colocar aqui, ctrl enter. E agora, se nós dermos o display desse mask 5, nós vamos conseguir ver que a gente conseguiu fechar aqueles buraquinhos, né? Então, é sempre bom a gente utilizar essa função para encher o buraco, tá vendo? Porque esses pontinhos ali sumiram. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma imagem, né? Onde nós vamos ter preto, porque aqui é fundo, e vai ter apenas uma determinada semente aqui dentro. Então, nós vamos vir aqui, e eu vou escrever aqui. Vou criar um objeto chamado data. Vou colocar esse data igual ao nosso im, arroba, ponto, data. E vou colocar isso daqui vezes zero. O que é que eu quero? Eu quero criar um objeto chamado data, que vai ter aquela mesma dimensão da nossa imagem inicial, né? Que é 2.455 linhas, 2.882 colunas, 3 canais. E quando eu multiplico por zero, vai fazer com que todos os valores que a gente tenha dentro dessa nossa matriz chamada data sejam igual a zero. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir, né? Considerando essa máscara aqui, onde a máscara é igual a 1, a gente vai pegar um valor lá da nossa imagem. Então, veja só. Eu vou vir aqui e vou colocar data do nosso canal 1. O nosso indicador aqui vai ser essa nossa máscara 5. que tem o mesmo, que tem o valor igual a 1, né? Que é a nossa semente. E isso daqui vai ser igual a nosso im, arroba, ponto, data, que é aquela primeira imagem que a gente carregou. Vamos pegar aqui também o nosso canal 1, mas vamos colocar aqui que a gente quer apenas aqueles pixels, né? Lá dando aqui, cuja essa nossa máscara aqui seja igual a 1. Vou colar aqui na frente e vou dar um ctrl enter. A mesma coisa eu vou fazer para o canal 2 e para o canal 3, né? Porque aí a gente vai ter o R, G e B. Então, eu vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 3. Da mesma forma, eu vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 3. Vou dar ctrl enter para todo mundo. Então, a gente tem aqui a nossa matriz que a gente precisa. Vou criar um outro objeto que eu vou chamar de im, vou chamar aqui de im5, né? Pode ter qualquer nome. Que vai ser igual ao nosso im. E dentro desse objeto im5, a gente vai substituir esse ponto data, né? Por esse objeto que a gente acabou de criar, que é o data. Ctrl enter. Se a gente der aqui um plot desse im5, a gente consegue ver, né? Que vai aparecer aqui a nossa imagem, e dentro da nossa imagem vai aparecer apenas a nossa semente, né? Nossa semente já está aqui colorida, com as cores que ela tem. A gente pode salvar essa imagem que eu estou chamando aqui de im5, né? Para a gente salvar ela, nós vamos utilizar aqui, ó. White image. Vamos colocar o im5. Vamos colocar o im5, e vamos pôr um nome. Esse nome, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. File igual a... A gente pode colocar o nome do arquivo, depois a gente pode colocar o número da semente, e depois colocar a extensão, né? Então, para a gente juntar todos esses textos, por exemplo, usar a função paste, paste, né? Vou colocar aqui antes, né? Inicialmente, então, o nome do nosso foto, que está dentro desse objeto chamado nomes, né? Objeto 1, que está aqui dentro do valor i. Vou colocar aqui um underline, só para separar. Vou colocar aqui agora o nosso número da semente, que está dentro desse objeto chamado j. E vou colocar a extensão, que vai ser .png. Eu vou dar uma ctrl enter. Deu ctrl enter. Se a gente for agora aqui, a gente vai ver que tem esse objeto chamado png, né? Vai aparecer o nome da foto original, que é esse t2r2.jpg, underline, e o número da nossa semente, que seria aquela semente nossa de número 2. Se eu der um zoom aqui, a gente consegue ver que apareceu aqui apenas os pixels correspondentes às nossas sementes, né? Apareceu tudo colorido do jeito que a gente queria. Então, a gente conseguiu isolar a semente 2, né? Aqui, desse tanto de semente. Para a gente fazer isso, veja só, o j, então, seria a semente 2, né? Então, basta eu vir aqui e colocar o comando for, que a gente vai fazer para o j igual a 1, igual a 2, igual a 3, até chegar no nosso semente de número 100, né? Então, vou colocar aqui, ó, para valores de j indo de 1 até o nosso número de objetos que a gente tem, o nosso número de linhas aqui da nossa coordenada, né? Então, vou colocar aqui, ó, até o nosso número de linhas da nossa coordenada. Vou abrir um colchete aqui, vou fechar ele aqui no final. Se eu der um Ctrl Enter aqui em cima, né? A gente pode vir aqui e até colocar aqui um display, melhor, um print. Vou colocar aqui, ó, paste. Vou colocar i, j. O que que a gente vai fazer? É, a cada passo que essa rotina aqui no nosso dele vai indicar para a gente a identificação da foto, que está aqui no i, né? O número da nossa foto, que é o número da nossa semente. Então, veja só. Vou dar um Ctrl Enter aqui no j. A gente consegue ver que vai aparecer aqui, né? Foto 1, semente 1. Depois vai aparecer foto 1, semente 2, né? E dessa forma, a gente vai preenchendo aqui que vai aparecer uma semente por imagem, né? Então, a gente consegue, então, trabalhar aqui com a nossa rotina, né? Tranquilamente, dessa forma. A gente está automatizando aqui o processo. É, mas veja só. Isso daqui vale apenas para a nossa imagem, para a nossa foto 1, para a primeira foto. Então, a gente pode acrescentar aqui mais um for. Como que eu vou fazer isso? Basta a gente ver aqui, ó. I igual a 1, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar um outro for. Para valores de i, ino de 1, até o nosso número de fotos que a gente tem, que é o nosso número de objetos que a gente tem aqui dentro do nomes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Comprimento, né? De nomes. Vou abrir aqui um colchete. Vou fechar ele lá no final. E se eu der um Ctrl Enter, agora ele vai fazer para todas as nossas imagens. A gente só tem três imagens aqui nesse exemplo. Mas se eu tivesse cem imagens, ele extrairia, então, todas as imagens, né? Todas as sementes dessas cem imagens nossas, né? Então, isso daqui é um comando bem útil. Vai demorar um pouquinho, porque demora muito para abrir uma foto, né? E para fazer todo esse processamento. Mas com alguns minutinhos vai aparecer lá. Tudo bem? Então, pessoal, essa aula foi muito demorada, né? Mas foi legal que a gente aprendeu, então, como obter várias características importantes dentro dos nossos objetos. Destacar na foto qual objeto que tem cada uma daquelas medidas. E ainda separar cada semente em uma foto diferente, né? Dentro aqui da descrição do vídeo, vocês vão encontrar aí, né? Para vocês fazerem o download, tanto da rotina como das imagens. Beleza? E até a próxima aula, pessoal.